Agora é pra sair do chão, e foi só! Que reino de percorro! Vamos sair, meu velho! Duvido o vizinho de brincadeira! Vou pedir pra você voltar Eu vou pedir pra você ficar Eu te amo, e aí você? Eu te quero bem Eu te quero bem, eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Eu vou pedir pra você me amar Porque eu te amo, eu te amo Eu te amo, meu amor! O sol é do chão, e aí você vai ver A ser doido inteiro Se a gente não sorri, a ser doido inteiro Quando a gente ama, não vai ter dinheiro Se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito nenhum, a minha não quer o dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu espero Eu grito ao mundo inteiro Eu não quero te errar Eu só quero amar Vamos fazer, meu velho! Vou pedir pra você ficar Eu te amo Que é, bonitão! Eu te quero bem Eu te quero bem, eu te quero bem Eu te quero bem Eu pedi pra você amar Eu pedi pra você ficar Eu te amo 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 A ser doido inteiro Fiquei esperando Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu tenho um músculo de romão Pois eu clamei que tem o marido chamada de reza Põe a magia e a história de amor Que me contaram e agora eu vou pra morta O amor, eu penso em chá de pão Pela princesa de pau O amor, eu penso em chá de pão Sai do chão e... Pois bem cheguei Quero ver a minha vontade Na verdade eu sou assim Descubri todos é que vai Na verdade eu quero Eu quero Eu quero Olha o seu doce Olha o seu doce Uma salva de bola com o Diego Matins Eu quero Eu quero